Hello students! Bem-vindo ao quiz de inglês. Ele vale dois pontos e a Títia vai falar sobre os cronomes possessivos substantivos. A Títia vai escrever uma frase e você irá substituir uma parte pelo pronome possessivo substantivo. Vocês lembram da tabela? Yes or no? Yes of course. Então, students, faça com muito carinho. I love you so much. Bye, bye. Bye, bye, students. I love you. I love you.